E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada em caixaxadrez.com, é nóis! Zé, vamos fazer um peão rico, ele vai com a janta. Ai xadrez, xadrez, por que você me abandona às vezes? Logo na terça-feira você me abandona. O xadrez aqui me abandona nas terças-feiras. Você tá jogando a variante do Iago aí. Puleira, né? Mas tudo bem. O Iago já acertou uns gêmeos na Europa com isso. Como que era aqui? Dá pra jogar esse mesmo? Já tá pensando, cidadã aqui. Molotov. Agora dá pra tomar, hein? Peraí. Peraí. É, acho que agora dá pra tomar. E daí jogar... Tipo, o cavalo ali... É, acho que pra evitar o C5... Será que isso aqui é teórico? A pessoa tá vomitando a teoria ali. Jogar esse... Deve ser teórico, né? O que o pessoal mais inventa é porcaria, né? Seis aí, sem medo. É, essa aqui vai ser uma partida possivelmente decidida na tática. Como é que ela tem par de bispo, né? Agressivinha aqui. Mas a ala do rei dela tá estourada pra sempre, né? Já tem esse... Não, não tem não, não tem não. 5, né? 5, eu tenho que vigiar esse tema, né? Jogar um B3 na hora certa. O que eu fizer é 5, eu faço B3, né? Ah, não. Mas aí cavalo por E3 e E4. O que é isso, velho? Cavalo B2? É pra poder jogar bispo a 6, né? Mas se eu tomar assim... Será que ela calculou isso? Eu acho que não, né? Criativa, foi. Tô uma ideia criativa. Não deve prestar, mas foi criativa. Agora tem que vigiar o bispo B4, né? Que é primitivo. Jogar esse aqui ou o bispo H6, hein? Jogar bispo H6 pra impedir o rock. Agora eu roco, né? Minha sub-B4 na canalice. O peão. Vou jogar esse aqui pra trocar o par de bispos. E5 eu tomo, 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 tomo e torre 1. Vou trocar aqui ou não, hein? Vou jogar esse. É, tá fácil aqui ainda, né? Tem muito peão, né? Que doideira. Quero tentar passar essa dama, mas não vai dar certo. Caramba, que tanto de peão que tá rolando ali, né? É muito peão aqui, né? A G3 vai sacrificar a qualidade? Vai, né? Não vai, né? Vai jogar torre de ouro. Tá. Agora esse. E tirar o rei, né? Contra o H5. Caramba, mas que posição é essa, maluco? Que posição maluca é essa, hein? Vou tentar jogar um H3 aqui, não se esquece. Tem uma montoeira de peão aqui, velho. O H5 tá super protegido, né? Mas por um 3, né? Nossa, esses Blitz Online, eles geram umas partidas muito estranhas, né? É, tá controlado. Ela quer jogar o quê? H5? Ah, eu vou jogar... É que eu quero jogar esse H3, que deve ser ruim, mas... Quero planejar, sim, talvez. E a gente cisma com uma ideia até o final. Agora esse... E ela... Tá o duelo. Eu tô tentando jogar H3 e ela tá tentando evitar, né? Agora tem dama F3. Eu acho que eu vou fazer o H3 mesmo. Não tem torre G3, que eu tomo, né? Piada. Eu ainda não posso jogar o G4, que ela joga torre G4, né? É isso. Tá, se eu jogar esse aqui simples... É bom que evita o E5, né? No tema da posição. Agora G4, né? Ela quer jogar o E5, mas eu tomo e tá trocando as damas, né? Agora vamos lá, H4. Se E5 toma, troca, troca... Cai G4... Cavalo G5, aí vai ter uma loucura assim. Tem G5 aqui também, né? E aí é uma loucura desvairada aqui. O que é isso? Tem F5 também, né? Ah, mas F5 troca, troca e bici para F5. Opa, pera aí. Tem que jogar rápido aqui. Vou tomar aqui mesmo. Vai entregar o adama. Estou ali, maior pensativo ali e tal, né? A pessoa entrega a dama, gambito leitão. Tá, aqui o crítico era dama por E3 e bispo G4. Mas não é o crítico, é ruim bispo G4. Como que é ruim? Toma mesmo. Tá, então... Isso aqui seria ruim. Então ela tinha que jogar... Será que o meu plano foi bom? Só que foi, né? Ah, aqui o H4 é um erro. Torre 1. Mas aí não cai H3? Nossa, é ninja. E aí torre H2? Aí dama G4 e torre G1. Rei dama F5. Então o que é isso aqui? Não estou entendendo. Não, eu não estou entendendo. Esse aqui ainda... Cavalo G6, né? Nossa, tem que ver muita coisa a frente. Tá, agora deixa eu ver a abertura. A abertura foi meio podrona aqui. F1 C6, cavalo B3 está correto. F1 C6. O melhor é Rock, né? Se joga Rock, deixa eu só tirar uma dúvida. A4, cavalo C5, né? Tá. F1 C6 volta. F3. Ah, fica dominando as casas pretas. Tipo se jogar, sei lá, esse e esse, né? Entendi. F5 não está errado, né? F6 é loucura. Ah, eu tinha remate aqui. Esse eu não vi, então eu não posso chorar, né? Acabou o jogo. Acabou. Abandona. GG. É, F6 aqui é criminoso, né? É, a partida pensada, obviamente, eu ia ver isso aqui, né? É, eu não joguei. Joguei esse. Eu voltei as peças aqui. Eu fiz esse cavalo B2. Eu tenho que tomar de peão para não levar a B6. E a gente chegou nessa posição bizarra, né? É, também o que eu fiz aqui, a partida aqui, né? Não é tão horrendo, não tinha que ser E5 aqui. Então, peraí. Eu entendi E5. E5, detoma. Pronto, deixa eu ver isso aqui. Toma, 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 toma. Computador, quer que eu jogo isso aqui mesmo, de pretas?